e eu sou apaixonado pelo que faço e já havia um tempo que eu queria criar um sistema de memorização de frases em inglês é um sistema único que reunisse as 5.000 frases mais usadas pelos nativos de todos os tempos e de fato queria criar um programa de memorização que pudesse trazer a maior experiência do aprendizado da língua inglesa aos usuários é algo intuitivo moderno e eficiente 100% eficiente é algo prático que as pessoas pudessem carregar com elas para todo lugar e estudar de onde elas quisessem e depois do sucesso dos nossos materiais isso se intensificou foi aí que reunir as mentes mais brilhantes de desenvolvimento análise e ensino que conheço e assim nós demos início a um dos maiores projetos da minha vida é e um dos mais complexos também e com nossa equipe de desenvolvimento nós sequenciamos um algoritmo inteligente que conseguiu organizar todas as cinco mil frases em inglês de forma sistêmica para ajudar o usuário a reter as informações estudadas na mente com até 99 por cento de aproveitamento um sistema inteligente que não depende da escolha do usuário para criar a própria revisão tudo fica definido de forma automática com base em 3 mil palavras das palavras mais usadas pelos nativos que facilita o processo de estudo e que eleva a compreensão da língua inglesa a outro patamar é algo inédito bom e assim surgiu modéstia parte o melhor aplicativo de memorização do mundo o inglês memeria O English Memory App é um aplicativo único de memorização que reúne mais de 5 mil frases em inglês com áudios em inglês americano e britânico que auxilia o usuário durante todo o processo de estudo com base em um algoritmo poderoso de revisão com uma interface intuitiva e funções inteligentes o aplicativo simplifica o estudo do aluno e aumenta o resultado de forma significativa além de classificar todas as aulas concluídas mostrando assim o seu progresso e desenvolvimento o programa de memorização funciona de forma espaçada e toda a informação do usuário fica salva na nuvem e assim o seu progresso nunca será perdido Este programa pode ser instalado em smartphone Android e iOS além de estar disponível em uma plataforma para desktop tablet e notebooks Hello everyone, how's it going, tudo bem? Aqui é o professor Roger, olha só segunda-feira agora dia 22 de agosto vai rolar o nosso pré-lançamento do English Memory App do programa de memorização das 5 mil frases em inglês e é o seguinte, no dia 22 de agosto, nessa próxima segunda-feira eu vou liberar o pré-lançamento onde eu vou explicar com todos os detalhes como que funciona o aplicativo, os valores, como que você pode ter acesso vou explicar tudo, tudo, tá? Então fique ligado, segunda-feira dia 22 de agosto se você tiver alguma dúvida sobre este aplicativo você pode entrar em contato conosco via WhatsApp o número está aqui abaixo desse vídeo e também vou deixar o Instagram basta acessar o Instagram, mandar um direct lá que a gente vai entrar em contato contigo e vai tirar todas as suas dúvidas, tá certo? dia 22 de agosto, o pré-lançamento do English Memory App See you there!